legal que o botão tá bem irônico, mano se alguém for te assaltar, você avisa, Castelo, que a gente tá armado aqui, mano e o cara lá fez 35 com uma pistola, então eu consigo esperar por 30 mas qual que eu faço quando eu faço uma calça boladona, tipo não, vamos ver, eu tô olhando as calças aqui pra dar uma olhada tipo assim, uma calça bruta, tá ligado tipo assim, peraí, essa aqui não tipo essa daqui assim, mais ou menos vocês já tão na onda, né, já tão no frenético, né, velho ai, Jesus eu não sou abestalhado eu não sou abestalhado eu não sou abestalhado tá ligado? o esperto morreu cedo e o besta vive até hoje entendeu, galera? entendeu o bagulho? galera nossa, que susto, velho o cara tá aqui comigo cadê o cara, velho? ah, o cara tá ali ah, o cara é esse aí, mano? não, irmão acabei de ser assaltado levaram tudo meu até meu carro ah, mentira sério mesmo? ai, que desista mais um inscrito uh, uh sério mesmo que te roubaram, velho? o moleque ocorreu o maluco ocorreu, velho o maluco ocorreu, velho o maluco meteu o pé no mundo O maluco meteu o pé no mundo, velho Não quis nem saber, velho Ai, meu Deus Ai, meu Senhor Caramba, o maluco O maluco sumiu, velho Eu quis nem saber de nada, velho Cadê o doido, velho Aqui é o macaco louco 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 O esperto morreu cedo E o besta vive até hoje Entendeu o bagulho?